Professor, bom dia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as mudanças desse time no começo da competição, principalmente na questão de comportamento. Um time que talvez tenha começado um pouco com um olhar de desconfiança, não é despertador, que às vezes exige um pouco mais de nome no elenco, e de repente foi criando o corpo, dando o certo, como é que esse Botafogo mudou ao longo da competição? A gente percebe hoje uma confiança muito grande, uma autoestima elevada do grupo em relação a entrar em campo e colocar o futebol em prática. Sim. Olha, Lucas, é muito natural, né? O fato da equipe ser muito jovem, ter uma média de idade baixa, ter uma desconfiança, coloca até de uma forma geral, em relação à resposta que essa equipe poderia dar na competição. a gente ali que está no dia a dia, que está no trabalho, né? A gente já conhecia esses meninos, eu acredito muito no trabalho, a gente tinha uma confiança neles em relação ao que eles já tinham feito aqui com a gente no departamento de base. Então, foi uma felicidade esse trabalho encaixar, e através dos jogos, através da sequência de treinamento durante o campeonato, essa evolução deles. A gente teve uma forma de jogar na qual se encaixou com a característica desses atletas, né? E a ideia é essa, que a gente continue esse trabalho forte, esse desenvolvimento forte, para que a gente consiga chegar cada vez mais longe nesse campeonato. Alexandre, coletivo de ontem à tarde, você usou uma formação diferente da que você vem utilizando. Você terá para este jogo, o encontro independente, na cidade de Arras, todos os seus jogadores à disposição, nenhum jogador vem com o departamento médio, como ser o Caio Gardin, né? Que se aproveitou o seu joelho. Você aproveitou aí o Rafael Chorão, do meio campo, juntamente com o jogador, o jogador 9, Rafael Chorão, o Guilherme Alemão e o Oliveira foram para o time de baixo. Você pretende usar essa formação para o jogo de amanhã? Olha, na verdade, é importante que a gente... A gente fica muito feliz quando a gente tem todos os jogadores à disposição, né? Eu penso que, para o futebol de hoje, não existe 11 titulares, e sim, a força do conjunto hoje, ela prevalece. Existe bastante desgaste, existe forma diferente de jogar, forma diferente do adversário de atuar. Em função disso, muitas vezes, a gente modifica também a nossa forma de trabalhar, né? Eu penso que o futebol vai para esse caminho. Em determinado momento, é interessante você ter... E a gente tem alguns jogadores que façam várias funções. Então, a gente testou algumas variáveis durante a semana, né? E estamos pensando aí, em relação a partir da manhã, a melhor equipe a ser utilizada. Ferreira, a questão do gramado, que houve uma indefensão muito grande, onde seria a partida, falou Santa Bárbara, aí depois se mudou para Araras, foi até americano que foi sondado. E o campo do União São João é um campo bem parecido com o Santa Cruz, não no estilo de grama, mas nas dimensões do gramado. O que isso favorece para o seu time? E se é uma preocupação que você não vai ter, porque o Botafogo já conheceu vários gramados na Santa Paulista. Se é um time que é expert em gramado, é o Botafogo. Foi em São José do Parque que era muito ruim, em Santa Cruz do Parque, foi em outro morando que era ruim, e agora a gente vai enfrentar mais um, que é a Laudia Águas. Olha, é interessante o fato de jogar fora dos domínios do independente. É natural, você trabalha, é a tua casa, conhece cada buraco do campo, conhece principalmente a questão de localização. Eu costumo dizer muitas vezes nem o gramado, mas a questão da movimentação, às vezes você consegue fazer movimentação de acordo, muitas vezes, com placa, com algumas referências, a referência que é interessante. E aí eles não terão essa referência de casa. Um gramado maior, as dimensões maiores, parecido com o nosso estádio. Porém, nesse momento, se esquece essa situação. Eu peço isso para que se esqueça do gramado, se esqueça qualquer tipo de coisas que possam trazer alguma dúvida ou talvez o sentimento de esse é o melhor ou o pior e simplesmente focar para um bom jogo, para uma boa partida. A gente, dentro dessa fase de mata-mata, você não pode ter erro, então a gente tem que ser minucioso. Então a gente procura trabalhar a cabeça do atleta, independente de onde vai jogar, para que possam estar preparados para realizar um bom jogo. O senhor acha que talvez você nem possa responder isso e até com razão, mas a gente insiste um pouquinho. Tem, pelo menos, na sua cabeça, um batatouro provável para essa semifinal, para esse jogo de ida em Araras? Ou não, você tem dúvidas ainda? A gente tem 30 jogadores à disposição, tem alguém que completar para você, sem ninguém confundido ou suspenso? A gente, mais ou menos, já tem uma ideia, em relação ao que a gente fez durante a semana, sobre essas variáveis que a gente utilizou, eu tenho, mais ou menos, uma ideia do que a gente vai utilizar em campo. A gente espera um pouquinho, em relação a alguma definição deles também, mas eu já tenho, praticamente, o time todo que eu penso iniciar o jogo amanhã, na minha cabeça. E o que pode falar? A gente acaba dando uma arma para eles, eles estudam muito a gente também, em relação a essas variáveis, é normal que ele também esteja se preparando, então, no momento, é difícil a gente colocar, ou a gente estaria dando uma arma grande para eles. Alexandre, a pergunta anteriormente, eu falei do Oliveira, ele deu para o time de baixo, juntamente com o Guilherme Alemão, no coletivo de ontem, e com isso você aproveitou o Jimenez de volante e o Arnaldo de lateral direita. Você, na segunda fase, usou o Jimenez em todos os jogos, os cinco primeiros jogos, onde o Botafogo conseguiu a classificação, o Jimenez na lateral direita. Para esse jogo agora, mais um jogo decisivo para você, o Jimenez pode ser aproveitado em ambas as partes, ou você já está definido com o Jimenez de volante? Isso que é interessante, o fato do jogador fazer várias funções, então, ele pode iniciar de uma forma, e durante a partida, ele modificar. Eu acho que o futebol vai para esse caminho, e a maior facilidade que a gente tem em trabalhar com atletas com essa qualidade, é a gente poder, durante a partida, a gente modificar a forma de trabalhar. Pera, hoje, qual é a sua maior preocupação com esse fim do Botafogo? Olha, na verdade, é uma preocupação que eu sempre tive desde o início, em dar condições dentro de campo, em tranquilidade para que esses meninos, até mesmo porque são jovens jogadores, para que possam manter um ritmo forte de trabalho. Eu acho que talvez, essa é uma das maiores preocupações que eu, como técnico, tenho, dentro da minha responsabilidade, de colocar a minha equipe com força total, quando digo força, seja física, técnica, tática, e principalmente psicológica, dentro de campo. Nessa questão da psicológica, como é que você trabalha com esses jogadores, principalmente numa fase agora, em que não tem mais aquela forma do regulamento, de dois equipamentos iguais, ou o que foi contra o São Bento agora? Acho que um desequilíbrio emocional durante a partida, tanto nos dois jogos, pode culminar com a iluminação. Como é que você está trabalhando essa parte da cabeça dos jogadores do mestre A? Anupi, o dia-a-dia, a questão do dia-a-dia, o trabalho, às vezes você nota, a gente chama de forma particular, quando tem a necessidade, ou durante os trabalhos, as reuniões coletivas que a gente tem, no começo do campeonato, a gente dizia que essa seria a nossa Copa do Mundo, e não é diferente nessa fase, pelo contrário, realmente a gente chega nessa decisão dessa Copa do Mundo, então a gente tem que estar com força total. Então é natural no dia-a-dia, às vezes a gente desnota um pouquinho com o cabisbaixo, o outro com o problema, então a gente passa o dia-a-dia, a gente, eu costumo dizer que é uma grande família que a gente acaba tendo, eu brinco que eu não tenho idade para ser pai, um irmão mais velho, talvez, junto com a minha comissão técnica, e a gente sempre discutindo, sempre brincando, sempre procurando estar orientando esses meninos, eu acho que a gente tem que se sair muito bem em relação a isso, porém, por mais que eu coloque a questão dos meninos, dos jovens atletas, porém a atitude deles em relação ao campeonato todo foi uma atitude de homens, não deram trabalho, em momento algum, sempre treinando com afinco, sempre com muita responsabilidade, durante essa campanha toda a gente não teve um problema sequer de indisciplina, então, essa é a receita do sucesso, é um trabalho sério da comissão técnica, com um grupo de jovens, jogadores, que na minha opinião são grandes homens. Alexandre, a equipe do Independiente não é uma equipe ainda com um nome forte no cenário paulista, mas é uma equipe que vem crescendo, este ano disputou a Série A3, conseguiu acesso para a Série A2, uma equipe que vem cultivada, a equipe do Independiente livreiro, podemos dizer assim, que é a equipe mais velha da Copa Paulista, com o goleiro Bonan, goleiro muito experiente, tem também o Andrézinho, 29 anos, lá atrás esquerdo, que jogou em 2010, em 2011, pelo Botafogo, foi campeão do interior de 2010, a equipe do Botafogo é uma equipe jovem, mas são jogadores com 20 jogos já na Copa Paulista, será que isso já dá uma maturidade para essa equipe ou essa equipe do São Beto, muitos jogadores na faixa de 30 anos te preocupam um pouco? Na verdade, eles têm realmente uma das equipes mais experientes do campeonato, com jogadores já rodados, jogadores na qual já passaram por várias situações. A nossa equipe vem aprendendo no dia a dia, do trabalho, dos jogos, e nesse momento eu coloco o que a gente tem que passar por cima de tudo. A minha colocação para esses atletas é essa, independente de serem jovens, independente de terem pouca rodagem, para ganhar da gente tem que ser muito difícil e a gente tem que impor essa condição dentro de campo. Como é que a gente vai poder superar essa situação? Jogando, trabalhando de forma séria com muita responsabilidade. Essa é a única forma que a gente tem para a gente poder conseguir os resultados e é dessa forma que a gente vem fazendo e é o que a gente precisa manter para que a gente possa chegar na final. Música Legenda Adriana Zanotto